em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto, através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros na maior sequência de eventos corporativos já vistos em nosso estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 999325780. Vim conhecer. Ela está de volta. Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas. Cerveja Império, Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam... Churrasca G 2022. Se prepare para curtir um evento com muito, muito fogo de chão. Estamos preparando um evento como você nunca viu. Shows regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril, na instância Papilom. Venha cuidar do seu corpo e da sua mente. A Academia PowerFit tem os melhores profissionais e equipamentos para te ajudar. Venha nos fazer uma visita e agende sua aula experimental gratuita. Temos as melhores condições, planos e de em pés para a sua melhor comodidade. Rua João Carrato, 442. Watts, DDD 018-99687-3873. Venha ser Power com a PowerFit. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCM. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Panorama Materiais de Construção. Postos BR, Nikkei e Paraty. Sete Farma. Constroluz Mix. Ótica Especializada. Vidro Box. Mega Real. Pet Shop Cat Dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Explosão de Prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCM. Juntos a gente faz a diferença. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascal. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da Tapacaria Dubai. RKN Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constro Luz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo Mad, Mademinas, Mademinas, Mademinas e Elcamade. Ligue 3524-1422. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Nós somos a pisadinha da explosão. Essa é pra tocar no seu ratinho. E pra bombar no TikTok. Avisa pra geral, que hoje é curtição. Avisa pra geral, que hoje o pai tá on. Tô pra me dar bem. Tô pra explosão. Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Explosão. Hoje eu tô a mil. RCN Notícias. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 24 de março. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Governo do Estado contrata a show da dupla Jade Jadson, que vai se apresentar no torneio de pesca de Três Lagoas. E a senadora Simone Tepet, ela diz que não deve disputar, não aceita o posto de vice. Com isso, deve disputar a reeleição ao Senado. A Secretaria de Assistência Social abre inscrições para cursos profissionalizantes. Médicos do hospital auxiliador esclarecem sobre polêmica para transformar leitos de UTI Covid em leitos convencionais. E o decreto regulamenta a Lei da Liberdade Econômica e vai reduzir burocracia para funcionamento de atividades econômicas na cidade. A Justiça Itinerante atende hoje na Escola Nelson Custódio. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Estou na rua Jacarandá, Novo Oeste 2. Foi bem neste local que aconteceu um acidente de trânsito, um atropelamento. E olha só que coincidência, a autora mora no mesmo condomínio que a vítima. Daqui a pouco, todos os detalhes deste acidente. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCE Notícias. Daqui a pouco, iremos falar de um furto durante a madrugada. O homem foi flagrado com carriola, produto furtado sendo levado. E acabou preso após a Força Tática e a Rádio Patrulha ser chamada no Guanabara. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Alfredo. Agora são 6 horas e 34 minutos, 6 e 34. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Esta quinta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com bangadas de chuvas isoladas no período da tarde. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o sol predomina com variação de nebulosidade ao longo do dia. A combinação de calor e umidade pode provocar chuvas e tempestades isoladas a partir da tarde e à noite nas regiões pantaneira e centro-norte. Três Lagoas apresenta temperatura mínima de 24 e máxima de 35 graus. Para Naíba, a mínima é de 23 graus e máxima de 35. Aparecido do Taboado, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Inocência, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Água Clara, mínima de 25 e máxima de 34 graus. E Antônio Luiz, como está o tempo e a temperatura nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a você também que está acompanhando o RCN Notícias. Nesta quinta-feira, 26 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. E a umidade relativa ao do ar em 59%. Temos aí imagens de Três Lagoas para você que nos acompanha pela TVCHD e pelas nossas redes sociais. Bastante nublado, viu, Ana? Eu acho que pode chover, né? Não vamos arriscar, né? É, tem previsão, inclusive, me parece que de temporal. Aí foi ele emitido um alerta de possível temporal aqui para Mato Grosso do Sul. Nós vamos ao vivo agora com ele, com o Isael Espíndola, que chega com mais informações para a gente sobre o tempo. Ele que está aí nas ruas da cidade. Como que está a temperatura neste exato momento aí nas ruas de Três Lagoas? Isael, está agradável ou já está quentinho, o sol já saiu? Bom dia para você. Bom, vamos tentar restabelecer contato com o Isael Espíndola, né? Tivemos um probleminha no link, travou? Será que já está ok? Ainda não? Já, já, então, Isael Espíndola, a gente vai tentar restabelecer o contato no link aí com o Isael Espíndola, que vai trazer mais informações para a gente sobre o tempo. Afinal de contas, ele está nas ruas da cidade e já, já, então, o Isael volta com mais informações. Porque às seis horas, vamos lá, está ok? Des travou, Alfredo? Então, já, já, o Isael Espíndola. Vamos ao vivo, então, com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, mais uma vez, bom dia para você. E você começa destacando o quê nesta manhã de quinta-feira? Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Ana, quem não gosta de um franguinho assado com falofinha, passar o final de semana degustando com a família, um almoço diferente? O problema é quando isso se torna doença, vira furto. Na madrugada de hoje, um trabalhador que passava pela rua Yamaguchi Canquid, ali no bairro Guanabara, visualizou uma dupla de ladrões furtando uma máquina vertical de assar frango. Produto aí grande, pesado, tamanho de uma geladeira. Rapaz colocou ali numa carriola, estava retirando do lado de um supermercado, que era pertencente ao supermercado, esse equipamento. Quando a dupla foi flagrada e foi impedida de furtar esse produto pela vítima, que chamou a polícia militar e conseguiu segurar um dos ladrões. Esse rapaz de 33 anos aí, o Cleuson Azevedo, que recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para a DEPAC, onde foi autuado em flagrante e levado para o presídio de segurança média. O que chamou a atenção foi que o local tem câmeras de segurança, o local é bem movimentado, porque se trata da saída de Três Lagoas para a BR-262 e tem um grande fluxo de veículos que vão para as fábricas de celulose e também vão utilizar a rodovia. E os marginais não se importaram com a movimentação, com o pessoal que estava no ponto esperando o ônibus, aproveitaram ali que era meia-noite e 45 desta quinta para poder furtar esta máquina de assar frango enorme e sem se importar de jeito nenhum. Colocaram na carriola e já estavam levando quando foram impedidos. O Cleuson Azevedo, de 33 anos, já está no presídio de segurança média. O companheiro dele acabou fugindo, conseguiu fugir pulando muros de casa e entrando em uma chácara ali perto. A Polícia Militar, a Rádio Patrulha, junto com a Força Tática, fez ondas na região na tentativa de capturar aí o comparsa, mas sem isso, não conseguiram. Agora, a Polícia Civil, a terceira delegacia de Polícia Civil, irá investigar esse caso e tentar identificar quem era o comparsa do Cleuson, que juntos iriam pegar essa máquina de assar frango e revender no Mercado Negro. Com certeza, eles não iriam desmanchá-la para vender no Ferro Velho, já com equipamento desse, novo, custa R$ 2.400,00 e usado, pelo que eu apurei agora de manhã, custa em média R$ 1.200,00, R$ 1.300,00. Ana, daqui a pouco eu volto com informações de armas de fogo e drogas apreendidos pela Polícia Militar e a Polícia Civil. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Alfredo, muito obrigada pela tua participação. Gente, mas até máquinas de assar frango estão furtando entre as lagoas, hein? Falta furtar o quê, Antônio? Até uma máquina, olha o tamanho de uma máquina pesada, essas máquinas, né? Pois é, pois é. Colocar na carriola. Mas, gente... Olha, Ana, essa foi surpreendente, viu? Eu pensei que a gente ia passar a semana em colume, mas... Aqui não tem jeito, não, né? Sempre tem um ladrão surpreendendo, né? Verdade. O que o Alfredo disse, né? Para vender para ferro velho, não, porque tem um valor considerável. Será que é assar frango? Fazer um final de semana aí, né? Ou para vender, né? Ou para vender, né? É que está querendo abrir um comércio. A gente não sabe. De qualquer forma, foi bem ilícito, né? E inusitado. Três lagoas, hein? 6 horas e 41 minutos agora. 6 e 41. Vamos ao vivo, então, com o Israel Espíndola. Agora, sim, o Israel Espíndola chega com mais informações para a gente a respeito da previsão do tempo, né? Agora, em a pouco, nós falamos aqui do tempo. Israel Espíndola e como que está nas ruas de Três Lagoas. O sol já aparece. Está quente aí ou está um climinha gostoso nesta manhã de quinta-feira? Bom dia. Muito bom dia, Ana. Bom dia, Totó. E bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta quinta-feira. Amanheceu um clima agradável, 24 graus, mas não faz tanto calor assim. Bom, e de acordo com a previsão do tempo, viu, Ana? Eu estava te ouvindo aqui, inclusive. A previsão de tempestade para Mato Grosso do Sul vai, já está confirmado, né? Principalmente na região sul do estado, porque lá sofre a influência de uma frente fria que chega ao Mato Grosso do Sul, trazendo aí essa mudança climática, né? Então, já temos chuva pelo período da manhã nas cidades da região sul, Ponta Porã, Dourados, deve chegar até a capital também. E no período da tarde, essa frente fria, viu, Ana? Muda o clima aqui em Três Lagoas, de acordo aí com o Sentec. Essa frente fria é uma baixa pressão que avança pelo Paraguai, associada aí uma frente fria e o deslocamento de cavados e o transporte de umidade, que traz aí pancadas de chuvas e até temporal para algumas regiões. Aqui, desculpa, aqui na Costa Leste, Três Lagoas principalmente, não tem essa previsão de temporal, mas há uma previsão aí de chuva para o período da tarde e logo à noite o tempo volta a ficar aberto novamente. É o outono, né, que se faz presente, então essas mudanças climáticas serão frequentes a partir de agora. Lembrando que em abril, aí sim, Mato Grosso do Sul já deve registrar aí a primeira frente fria mesmo, aí sim começa, né, a queda nos termômetros e a gente fica aqui também aqui aguardando se essa frente fria vai derrubar os termômetros aqui em Três Lagoas. Por enquanto, apenas uma previsão de chuva, o céu está aberto aqui na nossa frente, mas aqui ao meu fundo aqui a gente já começa a ver aí grande nebulosidade, trazendo chuva então para Três Lagoas. Ana? Tá certo, Israel, muito obrigada pela tua participação. Agora são 6 horas e 43 minutos, 6 e 43. Gente, vamos falando agora sobre o torneio de pesca que vai acontecer aqui em Três Lagoas. Olha só que bacana, a dupla Jade e Jadson fará show no torneio de pesca aqui de Três Lagoas este ano, viu? O evento vai acontecer agora nos dias 28, 29 e 30 de abril no Rio Sucuriú aqui em Três Lagoas. Ali no Balneário é a largada. O show será custeado pelo governo do estado que apoia o evento que vai contribuir para o fomento da economia de Três Lagoas. Nesta semana, inclusive, a Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou um projeto de lei que destina 130 mil reais para a PTL, que é a Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas, para realizar o torneio de pesca deste ano. Mais de 300 competidores vão participar deste torneio, que é um dos maiores torneios de pesca do Brasil, viu gente? O torneio de pesca de Três Lagoas vai reunir mais de 300 competidores de vários estados do Brasil. Vai acontecer agora no próximo mês, depois de dois anos sem a realização do torneio de pesca. Neste ano já está confirmada, a PTL é a entidade, a associação que organiza este torneio aqui em Três Lagoas, que já está na sua 11ª edição. E neste ano, então, terá o show com a dupla Jade e Jadson. Essa é uma entrada gratuita, viu gente? Paga nada. O governo do estado está bancando, contratou esse show para garantir portões abertos aí para a população. Então, né, você que gosta de música sertaneja, confesso que eu adoro, viu Antônio Luiz, Jade e Jadson, viu? Adoro, adoro, adoro. Para quem é raiz, gosta assim, sertanejo raiz, sabe? É verdade, já disse bem essa detente aí, né? Muito bom, muito bacana. Bom show. Exatamente. Então, gente, de 28 a 30 de abril, aqui no Rio Sucuriú, em Três Lagoas. 6 horas e 45 minutos agora, 6 e 45. Gente, a Secretaria de Assistência Social aqui de Três Lagoas está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes. Atenção, você que pretende buscar uma qualificação profissional, né? Quero ingressar em outra área, atuar em outro ramo. Atenção, porque as inscrições estão abertas. Eu conversei com a Secretária de Assistência Social, a Vera Helena, que deu detalhes sobre esses cursos. E nesse novo recomeço, né? Nessa retomada da vida, da vida normal, né? De tudo isso, nós queremos dar também melhores condições para as famílias, para as pessoas, para os jovens, para as mulheres, para os homens, né? Para toda a população. E nada melhor do que a gente dar as ferramentas, dar as condições. De que jeito? Nós estamos iniciando já, e esse ano vai ser um ano que já combinei isso com o nosso prefeito, ele faz questão, fez questão, que vai ser o ano dos cursos, das oficinas. Então, nós já iniciamos com uma turma do curso de cabeleireiro. E nós, agora também, em abril, dia 5 de abril, nós vamos começar com novas turmas de curso de cabeleireiro, de barbeiro, de manicure e pedicure e de sobrancelha. Nós vamos ter turmas, a opção, turma do matutino, turma do vespertino e turma do noturno. Então, quem tiver interesse de fazer esses cursos totalmente de graça, procure um CRAS também para fazer a sua matrícula, sua inscrição e se informar onde que é, os dias, certo, né? Todas as informações é através dos CRAS. Então, depois, no segundo semestre, nós vamos estar iniciando com curso também de culinária. Então, vai ter de pães, salgados, bolos, doces finos, culinária regional, né? Do nosso país, típica do nosso país. Então, assim, esse ano só não vai realmente se aperfeiçoar, se melhorar a sua renda, para dar condições. Então, a população vai ter. Nós também vamos fazer, se formar a turma, os grupos, fazer também uma turma lá no Arapuá. Então, quem tiver interesse, procure um CRAS, que já está disponível as matrículas, inscrições. E nós precisamos fechar essas turmas. E, para esse ano, a gente dá um recomeço, uma retomada da vida. Então, a gente está com muita expectativa, muito boa para esse ano. Pois é, Vera. Inclusive, é o que as pessoas sempre cobravam, a oportunidade. Às vezes, não conseguem o emprego, por falta de qualificação. Está aí a oportunidade. Não, oportunidade fantástica, né? Que totalmente de graça, para a população. Só realmente não vai fazer, não faz quem não quer. Mas agora já vai estar sendo disponibilizado. Nós tivemos aí, esses dias, fizemos uma turma, um curso de três dias, com uma parceria com o SENAR, com o Sindicato Rural daqui de Três Lagoas, grandes parceiros, que foi de pães e salgados. E aí, fechamos uma turma de dez alunos. E aí, no dia, teve isso, porque fizeram a matrícula e deram certeza que iriam. E chegou no dia, nós, de manhã, só chegaram três alunos, infelizmente. Mas aí, lógico, nós corremos atrás, vimos aquelas pessoas que também já tinham demonstrado interesse. e depois conseguimos, a tempo, e conseguimos formar a turma. Mas, assim, a gente pede para as pessoas, para realmente, além de fazer, dar continuidade, finalizar, não só começar, iniciar, porque aí pega a vaga de outra pessoa. Então, realmente, que finalize. Você tem as condições agora, a oportunidade, não perca essa oportunidade e não pare. Pegue mesmo com vontade e finalize, termine. Porque a gente sabe que tudo o que você aprender, isso aí, não só para a sua vida, mas para uma renda extra, tudo isso vem para ajudar e dar as condições. É, tá aí, gente. Oportunidade, então, cursos profissionalizantes, inscrições abertas. Vocês podem procurar os CRAS aí dos seus bairros, né? Para fazer as inscrições. São vários os cursos que a Secretaria de Assistência Social vai oferecer neste ano, né? Agora que a pandemia está sob controle, está controlada, vai voltando às atividades normais, inclusive esses cursos profissionalizantes. Seis horas e cinquenta minutos? Seis e cinquenta? Falando em oportunidade, gente, nós vamos agora ao vivo com o Israel Espíndola novamente, que tem informações para a gente sobre vagas para estagiários. É isso, Israel Espíndola? A Prefeitura de Três Lagoas está contratando estagiários? É isso mesmo, Ana. Bom dia novamente, bom dia a todos. A Secretaria Municipal de Educação está com vagas de estágio para atuar na Rede Municipal de Ensino. Então, os candidatos devem estar cursando o curso de graduação em Pedagogia, Educação Física e Psicologia. As bolsas são para quatro horas com o valor, a remuneração de 500 reais, mais vale transporte no valor de 106 reais e também bolsas de seis horas com remuneração de mil reais, mais o vale transporte de 212 reais. Os interessados devem se dirigir à Central de Recursos Humanos da SEMEC, a Secretaria Municipal de Educação, que está localizado na rua Alexandre Costa, número 130. Se inscrevam, se inscreverem para o processo seletivo e os selecionados terão direito a essa bolsa auxílio e também ao vale transporte. Então, se você está cursando Pedagogia, Educação Física e Psicologia, saiba que a Prefeitura está contratando estagiários para essas vagas, tanto bolsas para quatro horas, quanto bolsas também para seis horas, remunerado, tem um salário mensal, mais o vale transporte. Uma ótima oportunidade aí para os acadêmicos, né? Já estar ingressando ao mercado de trabalho e adquirindo aí uma experiência, já que depois de formado irão ter que trabalhar justamente nessas áreas. Então, os interessados devem procurar a rua Alexandre Costa, número 130. Ana? Tá certo, Isael. Obrigada pela tua participação. Atenção, estagiários, oportunidade, né? Você que ainda não conseguiu um trabalho, um emprego, olha aí que oportunidade, né? Ainda vai ser remunerado por esse período que você for estar trabalhando, prestando serviço aí na Prefeitura. Inclusive, a gente recebeu nesta semana reclamações aí de pais que estão impossibilitados de mandarem os seus filhos para a escola, justamente por isso, por falta de estagiários, porque alguns alunos, eles precisam de um acompanhamento especial e é justamente para isso que a Prefeitura está contratando esses estagiários. O ideal é que tivesse contratado antes das aulas começarem, né? Mas está valendo. Seis horas e cinquenta e três minutos agora, seis e cinquenta e três. Eu quero agradecer aqui a audiência da Luciana. Ela diz, olha, bom dia, Ana, aqui no bairro Montanini, o mato está cobrindo as casas, atrás da minha casa o mato está alto, já achamos vários bichos, tem pernilongo, está abandonado o bairro, né? Ela diz que os terrenos lá estão sujos, tem dono. Luciana, bom dia, obrigada pela audiência. Atenção aos fiscais da Prefeitura, né? Do Departamento de Obras e Serviços. Vamos dar uma passadinha lá no bairro Jardim Montanini, é aquele bairro que fica afastado da cidade, indo lá para o Rio Sucuriú, na saída de Três Lagos, os moradores reclamando de sujeira, mato alto. É importante que os fiscais dêem uma passadinha ali e multe os proprietários, né? Já que eles não querem limpar por bem, então tem que doer no bolso. Obrigada, viu, Luciana, pela sua participação. E fique à vontade, viu, gente, para interagir com a gente, para mandar o seu recadinho, a sua reclamação, sugestão de pauta. Nosso WhatsApp é o 999840163, 999840163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Quero mandar um abraço também aqui para o Anderson Menezes, que mandou recadinho aqui pelo WhatsApp da Cultura e TVC. Ele diz, bom dia, Ana, sempre ligado no melhor rádio, no melhor jornal matinal, com a melhor apresentadora. Parabéns para você e para a equipe. Obrigada, viu, Anderson, pelo carinho, pela audiência. Quero mandar um abraço também para o José Souza, lá do bairro Vila Alegre, né, José Souza? Bom dia, meu querido. Obrigada pela audiência, está acompanhando o nosso jornal. Manda um recadinho aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC também. A Margarete Lopes também já está na sintonia. Ela mandou uma foto, inclusive, para a gente. Ela diz, bom dia, aqui na Vila Piloto está tímido o sol, né? Ainda não está forte o sol, não, né, Margarete? Mas ao longo do dia faz um calorão danado, né? Muito obrigada a vocês pela participação. Aqui pelo Facebook do JP News, da Cultura e TVC, a gente também está recebendo vários recadinhos aqui. O Roberto Oliveira Nascimento desejando uma ótima quinta-feira. Ele diz, olha, simbora, vamos preparar para a mudança do tempo. É isso aí, estamos no outono brasileiro. Mês que vem tem previsão de friozinho, viu, Roberto? Obrigada pela audiência. Eu quero agradecer aqui também a Tamara Barreta. Ela diz, bom dia, Ana Cristina e toda a equipe. Uma quinta-feira abençoada em nossas vidas. E nos ajude a resolver essa situação dos estagiários na escola. Uma bagunça. O certo seria contratar antes mesmo. Pois é, né, ô Tamara? A gente falou agora aí que a Prefeitura está com inscrições abertas para a contratação desses estagiários. Eles serão remunerados. E é o caso aí da Tamara, né? Ela precisa mandar o filho para a escola, só que o filho precisa de um acompanhamento. E tomara que a Prefeitura contrate logo esses estagiários para resolver esses problemas. Quero agradecer também a Adalgisa Campelo. Ela diz, bom dia, Ana Cristina. Abençoado o retorno. Todos têm sua capacidade de profissionalismo. Mas esse jornal é o seu perfil. Deus te abençoe sempre. Amém. Obrigada, viu, Adalgisa, pelo carinho de sempre aí. Está sempre na sintonia do nosso jornal. Obrigada pelo respeito, pela audiência. É muito bom ter vocês como os nossos ouvintes. O jornal só é um sucesso porque eu tenho vocês, eu tenho cada um aí na sua casa, enfim, indo para o trabalho, acompanhando pela TV, pelas redes sociais, pelo rádio, né? Enfim, sem vocês, esse jornal não teria essa audiência. Então, muito obrigada a cada um de vocês, né? Que todos os dias para um tempinho para poder acompanhar aqui o RCN Notícias. Quero agradecer também a Sônia Mariana, ela desejando uma ótima quinta-feira. Obrigada, Sônia. A Maria Regina também na audiência. A Rosângela Santos também está aqui comigo. Quero mandar um abraço para o Marcos Santos, lá em Aracatuba. Meu primo acompanhando o jornal, né, Marcos? Obrigada pela audiência, meu querido. Saudades, viu? Um abraço também para o Antônio Carlos Modesto, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, acompanhando o RCN Notícias. Enfim, a todos vocês, o Clóvis Ribeiro, a Elenir dos Santos, a Fátima Oliveira, a Noemi Medeiros. Bom dia, Noemi. Um ótimo dia para você, para toda a equipe da vereadora Sirlene e acompanhando sempre o nosso jornal, o RCN Notícias. A Noemi é uma pessoa muito querida, né? Que educação que tem a Noemi. Obrigada pela sua audiência e pelo seu carinho. Um abraço também para a Cris Simões, sempre na audiência do nosso jornal. Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros também, já mandou um recadinho para a gente. Enfim, a todos vocês que estão acompanhando, nosso muito obrigada pelo carinho. 6,57. Vamos falando agora, gente, sobre o aumento no preço do botijão de gás, do gás de cozinha, né, gente? Que é mais uma dificuldade para todos os brasileiros e aqui em Três Lagoas não é diferente. Esse alto custo aí de um combustível tão essencial para a alimentação, somados a outros gastos, acaba dificultando ainda mais na vida aí do cidadão, mas principalmente para aqueles, né, menos favorecidos, aqueles que têm um salário menor, é que muitas vezes são assalariados. O Flávio Veras, ele preparou uma reportagem para a gente, falando sobre o preço do botijão de gás. Se antes a batalha era para conseguir itens da cesta básica, agora o desafio é cozinhar. A auxiliar de limpeza, lucimar, se desdobra para se alimentar e pagar as contas no final do mês. Desempregada até o mês passado, apesar do alto valor do botijão, ela comemora o fato dele ter acabado apenas esta semana. Além disso, ela tem uma receita simples, mas eficaz na economia. Então, às vezes eu esquento o micro-ondas, né, porque a minha luz também vem mais em conta. Então, para economizar, às vezes eu faço a comida, coloco na geladeira. Aí, esse dia mesmo, né, que eu estava até desempregada, né, aí graças a Deus, Deus abriu as portas. Então, eu faço, coloco na geladeira, né, para não estar fazendo todo dia. Eu cozinho feijão, ponho nos tapuérzinhos, congelo. E, às vezes, eu esquento no micro-ondas, para dar uma economizada, né. Então, o segredo é esse, fazer em uma quantidade grande e colocar no congelador para depois esquentar no micro-ondas. Isso, agora, igual a minha irmã, né, tadinha, ela não tem micro-ondas, né, tem que ser tudo no fogão, né, porque ela não tem micro-ondas para esquentar. Aí, ela falou, né, toda vez os meninos, às vezes, querem comer, né, às vezes, até para fazer um pão, não tem aquela sanduicheira também, aí põe lá na frigideirinha, né, é complicado. Segundo a ANP, Três Lagoas ocupa o quinto lugar no estado com o maior preço no botijão de gás. Na cidade, ele é encontrado a R$ 109,00 em média, mas, em algumas revendedoras, ele já custa R$ 120,00. O preço do gás também tem assustado os comerciantes. Marcelo, por exemplo, é dono de uma cafeteria e passou a servir refeições, além de salgados e lanches. Os lucros aumentaram, porém, o consumo cresceu para dois botijões por mês. Para nós, está difícil, né, porque não para de subir. Nós começamos aqui a trabalhar, o gás estava R$ 85,00, hoje nós chegamos a pagar R$ 115,00, então nós estamos tendo que nos desdobrar para atender o público sem aumentar o preço, né. Qual alternativa você está encontrando, tentando encontrar, para poder não gastar tanto com o gás de cozinha? Nós começamos a trabalhar com produtos elétricos, né, fritadeira elétrica, panelas elétricas, para ver se gasta menos gás. Ele pensa em instalar o gás encanado, pois acredita que economizaria. Ele pode ter razão. Segundo a estatal responsável pela distribuição do combustível, as 10.645 unidades consumidoras do Estado pagam 30% a menos pelo produto, na comparação com o GLP. Um senhor que tem o gás encanado instalado, ele falou comigo, disse que é mais barato, então eu vou dar uma pesquisada, mas provavelmente eu vou fazer essa adaptação sim, até para não ter aquele imprevisto de estar fazendo a comida, ah, acabou o gás, e aí a gente passa apertado, né. O último reajuste da Petrobras no gás de cozinha foi de 16% para as distribuidoras. O valor médio do botijão saltou de R$ 76,00 em janeiro de 2021 para R$ 102,00 este ano. O gás vem aumentando mais do que a inflação. No acumulado de 12 meses, o índice em geral ficou 10,54%, enquanto o botijão subiu mais de 27%. Isso sem contar o novo reajuste. É, não está fácil não, viu, gente. Gás de cozinha mais caro, gasolina, combustível mais caro, alimentos mais caros, está cada dia mais difícil, né, para o brasileiro sobreviver. 7,2, vamos no intervalinho, a gente já volta com mais informações, já já vamos falar sobre a questão das UTIs, viu, dos leitos de UTI do Hospital Auxiliadora, já já também a gente tem informações sobre a justiça itinerante aqui da nossa cidade, temos muitas informações no RCN Notícias desta quinta-feira, que só está começando. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad, ligue 3524-1422. 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente para você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra me dar bem, compra a explosão! Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Panorama Materiais de Construção. Postos BR, Niquei e Paraty. Sete Farma. Constroluz Mix. Ótica Especializada. Vidro Box. Mega Real. Pet Shop Catdog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Explosão de Prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. O maior lançamento de casas em Três Lagoas. Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499,00. E documentação será grátis. WhatsApp 41 991050041. Um empreendimento com a qualidade TECOL. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias 7 horas e 5 minutos, 7h05, de volta com o RCN Notícias. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência. Já tomou seu cafezinho ou ainda não? Vamos tomar o cafezinho? Para despertar, começar bem a quinta-feira. Bom dia para você, muito obrigada pela audiência. Nós vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto. Vamos lá? O Alfredo chega com mais informações para a gente agora do setor policial. Alfredo, é com você. Ana e Cristina, na tarde de ontem, a Polícia Civil conseguiu retirar duas armas de circulação lá em Brasilândia, após um trabalho de investigação e denúncias anônimas. O primeiro aconteceu num bairro, já na saída para Bataguaçu, onde a Polícia Civil recebeu informações de que um homem estaria fazendo a venda de entorpecentes. Aí, ao ir ao local para fazer essa verificação, os policiais encontraram uma certa quantidade de drogas, entre maconha, crack e cocaína, que eram revendidos no local, além de um revólver calibre .38. Um homem de 35 anos foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Já no outro lado da cidade, na saída para Três Lagoas, no Porto João André, um homem de 79 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo, após a polícia receber a informação de que ele estaria escondendo na casa dele um revólver que seria para intimidar a vizinhança. Aí ele recebeu a visita dos policiais que encontraram na casa dele um revólver calibre .32. O idoso recebeu voz de prisão por posse irregular de arma de fogo, foi levado para a delegacia e, depois de pagar uma fiança de um salário mínimo, ganhou o direito de responder o processo em liberdade. O caso segue investigado pela Delegacia de Brasilândia e que investiga se, no primeiro caso, a arma era utilizada para outros crimes, como assalto, intimidações, ameaças, entre outros crimes que poderiam ser cometidos, como até aluguel para facções criminosas. Já o primeiro, o caso vai ser investigado junto com os moradores para saber se essa arma era utilizada para intimidação ou para outros crimes também ali na região do Porto João André. Ana, essas foram as ocorrências de maiores rutos. Felizmente, não tivemos aí nenhuma ocorrência grave o suficiente para nos deixar consternados e esperamos que assim seja essa quinta-feira. desejo a você, Antônio Luiz, uma ótima manhã, um ótimo dia e a todos uma ótima quinta-feira. Tá certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. Vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola. Às 7 horas e 6 minutos, 7 e 6, o Isael Espíndola chega com informações para a gente agora a respeito da justiça itinerante. Isael Espíndola, o ônibus do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul continua percorrendo os bairros da cidade. E nesta quinta-feira, onde está o ônibus da justiça itinerante? Oi, Ana, muito bom dia. O ônibus da justiça itinerante está aqui no bairro Nova Alvorada, na rua Sérgio Roberto Rodrigues Silva. O atendimento é das 7 às 11 horas da manhã. Vai atender toda essa comunidade aqui do bairro Nova Alvorada e, é claro, os bairros adjacentes. Estamos em frente à escola municipal Nelson Custódio, onde o ônibus está estacionado, prestando já todo o serviço, inclusive já começa a entregar as fichas, as senhas, para que as pessoas possam ser atendidas. A justiça itinerante é uma forma de assegurar o acesso à justiça e à cidadania de toda a população. Como é que funciona? As causas podem ser atendidas e devem envolver até 40 salários mínimos, tais como cobrança, indenizações, desejo para o próprio, ações, processórias, problemas de vizinhança, direito da família, casamento, viu, Ana? Tem muito casamento acontecendo aqui no ônibus da justiça, inclusive também se acontece o casamento, infelizmente também acontece a separação. Bom, até o final desse semestre, essa unidade vai estar aqui percorrendo várias regiões de Três Lagoas. Na próxima quinta-feira, será a vez do Parque São Carlos, na Escola Municipal Irmãos Cameste, número 688. Então, hoje é aqui no bairro Nova Vorada e na próxima quinta-feira, lá no Jardim São Carlos. Bom, dia 24 de março, hoje, das 7 às 11 horas da manhã, todo atendimento da justiça itinerante, nós já falamos aí dos serviços que ele presta para toda a comunidade, do que pode ser atendido aqui na justiça itinerante, das 7 às 11 da manhã, a população que reside aqui no Nova Vorada e nos bairros adjacentes, podem procurar a justiça, que o ônibus estará aqui à disposição de toda a população. Ana, volto com você. Muito obrigada, Israel. Israel se interessou, pode agendar, e já data do casamento, viu, Israel? Tem casamento também. É, destacou bem essa parte. É, casamento. Ele já vai aproveitar, vai agendar o dele lá, né? É, Israel? Vai agendar o seu, né? Está certo. São vai? É isso. Viu, Ana? Oi, Ana? Ana, o meu casamento vai ser junto com o casamento de um amigo meu, que se chama Saraiva. Acho que você conhece ele. Nós iremos fazer juntos aqui. Certo. Coletivo, Israel. Casamento coletivo. Obrigada pela sua participação, Israel Espíndola, né? Gente, a gente brinca assim, mas são vários, né? Os serviços, vários atendimentos que a Justiça Itinerante está oferecendo aqui de Três Lagos, é de graça esse atendimento. Isso é muito bom, porque às vezes as pessoas não têm condições de pagar o advogado, ou às vezes tem que aguardar por um defensor, defensoria, a gente sabe que leva um tempo, então lá nesse ônibus você já consegue resolver rapidinho um problema. É claro que não são todos os problemas que você consegue, todo atendimento, mas boa parte, principalmente aqueles, tirar dúvidas também, situações mais simples assim, você consegue esse atendimento na Justiça Itinerante. Hoje, na Escola Nels Custódio, no bairro Jardim Alvorada. Sete horas e doze minutos agora, sete e doze. Eu quero agradecer aqui a audiência da Sandra Ferreira. Ela diz, olha, você falou dos terrenos sujos, né? Aqui na rua Abides Aguir, tem um terreno que nunca foi limpo. E acho interessante que tem moradores ao lado e também aos fundos, né? Casa, inclusive, e eles não reclamam. Ela diz ainda, olha, na Bernardino Campos Leite tem um terreno fechado, só que não tem portão. Esse também nunca limparam. Ela diz que já fez várias reclamações e até agora nada. Então, atenção, a gente vai pedindo aí para o pessoal da Prefeitura, os fiscais, dar uma passadinha na rua Abides Aguir e também na rua Bernardino Leite, né? A moradora está reclamando de terrenos baldios. Passa o nome do bairro aqui para a gente, Sandra, porque facilita bastante para saber qual bairro, né? Que está tendo esses problemas, essas reclamações de terrenos baldios. A Prefeitura precisa aumentar essa fiscalização, né, gente? Porque o que tem de reclamação de terreno baldio sujo nesse período do ano não é brincadeira, né? Principalmente agora, com esse período de chuva, choveu bastante, o mato cresceu. Então, é importante que os moradores, né, os proprietários providenciem a limpeza. Para aqueles que não limpam por bem, a Prefeitura precisa aplicar multa. 713, obrigada também ao José Carlos, né? O Nico está desejando um bom dia para a gente. Ele é lá do bairro Santa Rita e diz que está sempre ligado aqui no RCN Notícias e diz parabéns pela programação da TVC. Obrigada, viu, José Carlos, pela audiência, pelo carinho. O Daniel Acácio também mandou recadinho para a gente. Enfim, a todos vocês que estão interagindo, participando, muito obrigada pela participação. 714, a gente vai falando agora um pouquinho sobre o comércio, viu, gente? Porque após reuniões com representantes das entidades empresariais aqui de Três Lagoas, com o intuito de promover aí o crescimento econômico da cidade, a Prefeitura de Três Lagoas, ela alterou um decreto que regulamenta o funcionamento de algumas atividades econômicas aqui na cidade. A alteração do decreto da liberdade econômica visa beneficiar o número maior de empresas reclassificando as atividades anteriormente especificadas como alto para médio risco, visto que esta classificação garante a obtenção de um alvará provisório, o qual facilitará o processo para regularização das demais licenças dentro do prazo legal. Então, a liberdade econômica, ela foi instituída no município em 2021, né, seguindo uma legislação federal que foi instituída no final de 2020. Então, na verdade, a liberdade econômica já existe no município. O que foi feito agora é a revisão da classificação de risco. E essa classificação permitiu que várias atividades que eram consideradas de alto risco fossem reenquadradas como médio risco ou até como baixo risco. Na prática, isso quer dizer um processo mais ágil de abertura, quer dizer a dispensa de algumas licenças municipais e um processo menos dispendioso, tanto em termos de tempo, quanto financeiramente para os empresários. O decreto municipal amparado pela Lei Nacional de Liberdade Econômica tem como principal objetivo reduzir a burocracia existente no Brasil para o funcionamento de empreendimentos. A proposta é diminuir a burocracia tanto quanto for possível. É evidente que, devido à função do Estado de controle, não dá para isentar 100%, mas diminuir de tudo que for possível. Ainda de acordo com a engenheira ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Cristiane Rocha, existem mais de 1.300 atividades econômicas na cidade. Por isso, do amplo estudo para definir como seria o enquadramento de cada uma dentro do decreto. Lembrando que as licenças municipais, elas podem ser da vigilância sanitária, que é o alvará sanitário, do meio ambiente, que é a licença ambiental, e tem também uma licença que é expedida para a localização da empresa, que seria a Guia de Diretrizes Urbanísticas, conhecida como GDU. Então, essas são as três licenças, fora o alvará de funcionamento. Então, essa revisão desse decreto já buscou justamente analisar o que pode ser dispensado para cada atividade econômica. São mais de 1.300 atividades econômicas, então, assim, foi uma revisão bem extensa. Então, tudo que foi possível dispensar já foi dispensado e o que foi possível reenquadrar o risco também foi reenquadrado para agilizar esse processo. Um dos segmentos que será beneficiado com o decreto é o de bares e restaurantes. Um exemplo clássico, que foi inclusive uma solicitação feita pela categoria, é a categoria dos bares, hotéis e restaurantes. Pela classificação antiga de risco, pelo fato deles precisarem de meio ambiente, vigilância sanitária e GDU, eles eram enquadrados como alto risco. Só pelo fato de precisar dessas três licenças. Agora não. Agora a gente fez uma análise sobre uma nova ótica. Qual o risco que realmente esses empreendimentos representam para o meio ambiente, para a saúde pública e para a vida. Então, as atividades que não representam graves riscos nessas áreas, caíram para médio risco, mesmo precisando das licenças. Na prática, isso quer dizer que ele consegue um alvará provisório para ir funcionando legalmente, legalmente instituído, enquanto ele obtém essas licenças junto aos outros órgãos. Porque antes ele era obrigado a obter essas licenças e só depois entrar em funcionamento. Então, isso fazia com que o empresário fizesse um investimento e tivesse que ficar fechado aguardando a emissão dessas licenças. E algumas atividades também nessa mesma categoria foram dispensadas de licença de acordo com o porte. Os menores, já foi prevista a situação do artesão. Então, muitas vezes o artesão tem um CNPJ que a atividade dele está lá como fabricação. Por exemplo, fabricação de biscoitos. Você não sabe se é uma fábrica de biscoitos de fato ou se é uma artesã, uma cozinheira que faz isso em casa para comercializar e quer estar regularmente criada, instituída com a sua empresa aberta. Então, agora nós já criamos também a possibilidade da pessoa declarar que ela é artesã e ser dispensada dessas licenças. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Suede Silva Torres, essa alteração no decreto era uma reivindicação antiga da categoria. Isso resultou no que as empresas com risco médio e risco baixo serão dispensadas de fazerem determinados documentos. Tem um documento lá que diz que o risco de tal atividade é médio ou grande. Então, a empresa tinha que fazer um documento lá porque o funcionário tinha que usar determinado equipamento, tinha que fazer isso, fazer aquilo, ou no caso ambiental também. Então, facilitou muito onde se baixou os riscos das empresas, adequando tudo isso com a nossa realidade. Você acredita que isso vai beneficiar para o comércio? Isso vai facilitar para a abertura de empreendimentos, para o funcionamento dos empreendimentos? Sim, Ana, vai facilitar porque vai diminuir o custo da instalação e o custo do pagamento de profissionais, vamos dizer, um engenheiro ambiental para fazer um projeto, um engenheiro elétrico para fazer um projeto do corpo de bombeiro, um técnico de trabalho para fazer toda aquela formalização do risco do trabalhador. Então, tudo isso ficou mais facilitado em função da readequação das atividades no município de Itraslagoas. Sem sombra de dúvidas, gente, a burocracia é um dos principais problemas do Brasil e acabar com essa burocracia para você abrir um estabelecimento, para manter esse estabelecimento funcionando, é essencial. Principalmente nesse momento, depois de dois anos de pandemia, é importante colaborar, contribuir com os empreendedores para quem tem o seu estabelecimento. 7h20, Antônio Luiz, agora um recadinho bacana para quem pretende reformar e construir. Isso mesmo, Ana. Olha só, construir é mais que vender os produtos para a sua construção ou reforma. Construir é participar, estar a seu lado em todos os momentos. Esse é o lema da Estoque Materiais de Construção, onde você encontra todos os materiais que você precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção fica na Olinto Mancini 3565, o telefone é o 35220454. Construa com a Estoque Materiais de Construção. Ana. A gente super indica a Estoque. 7h21, vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque Materiais de Construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, MADEMINAS, MADEforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! Isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra me dar bem. Compra a explosão. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Brasil MediCard. Estoque Materiais de Construção. CRC Vete. Varejão das Baterias. Contrate Vistoria. Depósito de Gás Avenida. Inova Tec. Destaques Celulares. Restaurante Bacana Marina do Lago. Laboratório Biocito. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time, faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. O Grupo RCN acredita que 2022 é um ano decisivo para toda a cadeia produtiva, depois de tudo o que já passamos. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, compre em Três Lagoas, dê preferência para a compra local para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente. E que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Março, mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Agora são 7 horas e 25 minutos, 7h25 de volta com o RCN Notícias. Gente, vocês sabem que Três Lagoas é a capital mundial da celulose, não é mesmo? E a segurança da carga transportada pelas empresas é de extrema importância, viu? E temos aqui, gente, em Três Lagoas, a Emex, que é uma empresa terceirizada que representa e comercializa equipamentos de segurança para áreas de colheita e transporte florestal. Para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre a importância desse transporte seguro, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Olê Melinin, que é o diretor da Emex, e está aqui conosco e vai bater um papo para a gente falar um pouquinho da instalação dessa empresa aqui na nossa cidade. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho da Emex. O que é a Emex? Essa empresa, ela atua no ramo já há quanto tempo? Mais ou menos 11 anos, fabricar esses produtos aqui. Mas a experiência no Brasil é mais ou menos 20 anos, sim. E aqui em Três Lagoas vocês estão desde... Três Lagoas trabalho muitos anos também, porque começar ao mesmo tempo do celulose, entra aqui também, mas o Brasil todo trabalha mais tempo também. E como que é feito esse trabalho da empresa? Vocês atuam como? De que maneira? O que vocês fabricam? Como que é esse transporte? Fabricam foeiros. Foeiros é para segurar a carga, a montagem em cima das carretas. Alta resistência, certificado, testado, só para segurança. Mas uma palavra, a nossa introdução, a nossa traz aqui, é transporte mais madeira, menos aço, para economizar tudo, para mais custo-benefício. Pouco difícil para introduzir esse primeiro, porque a nossa é leve, alta resistência, menos aço. Esse é o benefício para o cliente. Certo. E a gente sabe da importância desse transporte com segurança, né? A gente até comentava aqui fora do ar, às vezes tem o risco de toras de eucalipto cair na rodovia, e é justamente esse transporte seguro que vocês fazem para evitar isso, né? Sim, sim. O mais importante, não se fala de foeiros, do segura-carga, mas o mais importante, esse segura-carga de verdade, é de uma catraca. Uma catraca é marrom de madeira, ele nunca, nunca trava, nunca, nunca solta, só trava, trava. Porque esse catraca, mais ou menos 37 anos de experiência em outros países, nós começamos aqui em 2018, testando junto fibra, junto sussano, junto tudo. Mas depois de testando, nós começamos aqui. Mas o produto é muito bom, funciona muito bem, segura-carga de verdade, nada solta. Porque esse só pneumático é mecânico, nada envolvimento, muito válvulas, nada muito coisas, mas isso é bom. Exato. Vocês, então, já prestam serviço hoje para as grandes indústrias, para a Suzano, para a Eldorado, que são as empresas que geram bastante emprego, inclusive aqui em Três Lagoas. Tem muitas empresas terceirizadas, que são prestadoras de serviços para essas grandes indústrias. A Emex é mais uma delas. Mas além de vocês prestarem serviços para essas grandes indústrias, o motorista que tem uma carreta, ele pode procurar a empresa de vocês? Vocês fazem esse serviço também, individual? Individual também. Treinamento transportador, treinamento do motorista. Mas o nosso trabalho é junto do transportador, grande ou pequena, porque segura é número um. Que legal. Segura, carga é número um. Segura é ter um bom investimento. Várias vezes as pessoas falam custo, custo. Mas eu acho que se fala um valor de segurança, acho que sim um pouco. Não tem custo, né? Não, é custo-benefício também. Exatamente. Porque combina custo-benefício com segura. Eu acho que sim, boa combinação. Bom, vocês estão com a empresa instalada em qual local aqui de Três Lagoas? Qual região da cidade? Eu não lembro de correr... Não conheço bem esse lugar. Mas você saindo, mais ou menos, eu falo, perto, saindo do Campo Grande. Para Campo Grande, né? Para Campo Grande, é. Este local, porque muito trânsito, muitos clientes passaram a este lado também. Que legal. Tudo serviço agora para nossos produtos. Pessoas compram nossos produtos, depois compram peças, compram peças de verdade, correto aço, original. Nada combina para várias coisas. Só este porque nós aqui agora. Que bacana, que interessante. Na verdade, a empresa está na saída de Três Lagoas para a Brasilândia, né? E as pessoas que têm interesse, então, podem estar procurando a Emex. Qual que é o telefone de vocês para contato? Tem um telefone? Meu Deus. Boa pergunta. Boa pergunta. Não tem. Boa pergunta, porque nós só vamos mudar tudo aqui agora. Mas todas as pessoas conhecem produtos. XT. XT. Você olhando tudo... A gente divulga. Se você estiver interessado, é só entrar em contato aqui na recepção do Grupo RCN, que a gente passa o telefone da Emex. É uma empresa que já presta serviço para as grandes indústrias da cidade, para as pequenas também. Enfim, você que é caminhoneiro, tem intenção de obter mais informações, tem sua carreta aí, é só procurar a Emex, que está gerando quantos empregos aqui em Três Lagoas já? Só três agora. Só três agora empregos. Mas este regiôno aqui, fala o meu nome, XT. XT é muito famoso do mundo. Este é porque o nosso trabalho aqui, as pessoas aqui conhecem XT, não é XT. É XT companhia, mas produtos é XT. XT é trabalho do mundo. Famoso, né? Famoso, famoso. Só você olhando tudo no foeiro, você estuma XT, XT companhia, acho que tudo. Que bacana. Oli, a gente quer agradecer pela tua presença, pela visita aqui no Grupo RCN de Comunicação. Seja muito bem-vindo com a sua empresa, que seja um sucesso, que dê tudo certo para vocês, porque a gente é do tipo que realmente gosta quando vem uma empresa para Três Lagoas, acredita na nossa cidade, acredita no potencial da cidade, vai contribuir para a geração de emprego, sem contar para a prestação dos serviços de qualidade. Isso é muito importante, viu? Muitas coisas para fazer aqui. Nós abrimos a porta para o nosso lugar mais três semanas. Depois, de verdade, com o Junto Expo, Malinowski. Depois nós aqui. Muito obrigada. Boa sorte para vocês, tá bom? Muito obrigado. Agora são sete horas e trinta e dois minutos. Vamos a mais um intervalinho. A gente já volta com mais informações, porque daqui a pouquinho a gente vai falar da pré-candidatura da senadora Simone Tepty à presidência, viu? Existe a possibilidade da Simone disputar a reeleição para o Senado. Já, já eu falo sobre esse assunto e daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre os leitos de UTI do Hospital Auxiliadora. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamade. Ligue 3524 1422. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem. Tô pra explosão. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Top Car! Funerária Parques Vida! GSM Materiais de Construção! Explosão de Prêmios! Sorteio final dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD! Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença! Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente! O maior lançamento de casas em Três Lagoas. Vilas de Cartagena! São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de 499 reais. E documentação será grátis! WhatsApp 41 991050041. Um empreendimento com a qualidade TECOL! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos. Além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Empresário, agora o papo é com você! Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores, pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. R.C.M. Notícias 7 horas e 36 minutos agora, 7h36. Quero agradecer a audiência também da vereadora Sayuri Baez. Bom dia, vereadora. Obrigada pela audiência. Ela disse, olha, essa semana, Ana, eu comentei na sessão sobre essa segurança na carga. Colocar três cintas na carga para maior segurança. Importante, né, vereadora, para evitar que essas toras de eucalipto caem aí nas rodovias, como a gente já viu, inclusive, o próprio inspetor da PRF, né, mostrando aí toras de eucalipto que caem, às vezes caem no parabrisa do veículo que está atrás, e isso pode provocar acidentes. É importante mesmo esse trabalho aí com segurança. Obrigada pela audiência, viu, vereadora. 7h37, vamos para a capital agora? Vamos para Campo Grande? Vamos com a participação do Geliel, que chega com informações para a gente agora a respeito do trabalho no combate ao tráfico de drogas. Enfim, Geliel, qual é a informação? Bom dia para você. Bom dia para você. Muito bom dia, Ana. Muito bom dia a todos que acompanham o nosso jornal pela manhã. Pela segunda vez neste ano, policiais federais e agentes da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, a Senad, atuou em conjunto no combate à produção de maconha no território paraguaio. Nessa terça-feira, dia 22, primeiro dia da trigésima fase da Operação Nova Aliança, foram destruídos 14 acampamentos, mais de uma tonelada da droga pronta para venda e 36 hectares de canábis em uma região próximo a Capitambado, município da Fronteira Seca, com o vizinho de Coronel Sapucaia, aqui em Mato Grosso do Sul. A Cooperação Internacional com a Polícia Federal faz parte da estratégia do Paraguai no combate ao crime organizado para erradicar a produção de plantios de maconha. Helicópteros de duas forças policiais foram utilizados para facilitar o reconhecimento das áreas e o deslocamento das tropas. A plantação localizada e destruída nesta terça-feira representa a eliminação de 108 toneladas de maconha que seriam produzidas para posterior envio ao Brasil, passando principalmente pelo nosso Estado. Essa estimativa foi feita pelos peritos que passaram a fazer parte da missão para analisar as plantas destruídas e identificar também as espécies utilizadas pelos criminosos. Dos 50 policiais federais que participam dessa ação na região de fronteira com o Paraguai, a maioria entre pilotos, controladores de voo e equipes de terra é aqui de Mato Grosso do Sul, conforme informou a assessoria de comunicação da Superintendência Regional da Polícia Federal. Na Operação Nova Aliança, realizada no mês passado, mais de 850 toneladas foram erradicadas de acordo com a Polícia Federal. 90% de toda a droga plantada no Paraguai são aí destinados ao Brasil. É importante ressaltar que a grande maioria desses policiais é aqui do Estado e a operação continua hoje. A Polícia Federal não está só com foco nessa operação, tem outras operações acontecendo também na fronteira, mas a gente vai atualizando aí a população à medida que as informações vão chegando à nossa redação, Anny. Muito obrigada, Geriel, pela tua participação. Agora são 7 horas e 39 minutos, 7h39. Vamos falando sobre saúde agora, gente, porque transformar os leitos de UTI Covid do Hospital Auxiliadora em leitos de UTI convencionais foi um dos assuntos debatidos na sessão desta semana da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. O assunto foi alvo de debate polêmica entre os parlamentares. Atualmente, o Hospital Auxiliadora dispõe de 20 leitos de UTI Covid e 10 convencionais. Diante da falta de leitos convencionais, foi reivindicado que os leitos de UTI Covid fossem cedidos para atender os pacientes não Covid. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, falou sobre a polêmica. Realmente temos que estar atentos, nós temos que estar com um passo na frente dessa gestão desses leitos, pois haja vista que foram construídos leitos provisórios, temporários, com recursos direcionados para a Covid-19. Estamos aí na vigência de provavelmente uma finalização dessa pandemia. E, ao mesmo tempo, a saúde é infinita, ela continua aumentando a sua demanda e nós temos os leitos de UTI geral de outras enfermidades necessitando um aumento das suas internações. Nós temos que ter esse entendimento que precisamos diminuir os leitos e aumentar nos leitos de UTI geral. Mas os recursos são de naturezas iniciais diferentes, direcionados, não podemos fazer as ilegalidades. Nós temos que ter esse cuidado, pois existem os controladores externos que nos obrigam a ter esse cuidado com o erário público, até mesmo nas prestações de contas. Mas tenho certeza que todos os vereadores vão estar unidos junto ao Hospital Auxiliadora, um Hospital das Freiras, um Hospital coerente, justo, que sempre demonstrou boa intenção no nosso município e tenho certeza que vamos equacionar essas demandas. De acordo com o diretor técnico do Hospital Auxiliadora, o hospital não pode transformar os leitos de UTI Covid em leitos convencionais se não houver uma autorização do município, do estado ou do governo federal. Se depender da nossa resolução, eu não posso usar esse leito como UTI geral. Como eu te falei no início, isso é uma resolução ministerial, depende do ente federativo para isso. É o gestor federal quem faz, entre aspas, a reserva, a gestão desse leito. Então eu não posso, deliberadamente, utilizar esse leito para um outro paciente que não seja um doente destinado como segurança respiratória, como foi na pandemia de Covid. É por isso que esses leitos não são ocupados, não podem ser ocupados, tá? Não posso gastar essa verba com o paciente de UTI, digamos assim, UTI não respiratória. Ainda de acordo com o diretor técnico do Hospital Auxiliadora, o médico Delson Nascimento, Esse é um assunto que tem sido discutido entre os responsáveis pela contratualização do hospital. Se depender da nossa resolução, eu não posso usar esse leito como UTI geral, tá? Como eu te falei no início, isso é uma resolução ministerial, depende do ente federativo para isso. É o gestor federal quem faz, entre aspas, a reserva, a gestão desse leito. Então eu não posso, deliberadamente, utilizar esse leito para um outro paciente que não seja um doente destinado como segurança respiratória, como foi na pandemia de Covid. É por isso que esses leitos não são ocupados, não podem ser ocupados, tá? Não posso gastar essa verba com o paciente de UTI, digamos assim, UTI não respiratória. O diretor destacou que se houver interesse por parte do município, Estado e União, é possível aumentar o número de leitos. Ressaltou, no entanto, que o custo para manter os leitos de UTI é alto. O leito de UTI é um leito extremamente especializado, é um leito caro. Os doentes de UTI, em especial os doentes que estão entubados, são doentes que necessitam de atenção especializada de todas as áreas, né? Tanto que existem as equipes multidisciplinares dentro dos hospitais hoje. Então não é um leito simples, não é um leito simples de ser montado, não é um leito simples de ser mantido, porque é um leito muito caro. medicamentos hoje hiperinflacionados, né? O custo que a gente tem com antibióticos, com sedativos é muito alto. Então tem que ser algo bem conversado, tem que ser algo bem planejado, digamos assim, né? Nós hoje podemos dizer que a gente tem bastante mão com leito de UTI, exatamente porque nós já temos esses 10 leitos de UTI em geral há muito, desde que o hospital praticamente foi aberto e agora com esses dois anos de pandemia de Covid, nós chegamos aí a 30, 40 leitos. Então nós sabemos fazer isso, né? O problema disso tudo é o custo. Custo e profissionais especializados. Então também, além do leito que tem que ser pago, nós temos que ter profissionais treinados para isso. Então não é de uma hora para outra também que a gente consegue pular de 10 para, digamos, 15, 20 leitos sem pelo menos um curto intervalo de tempo, né? Para treinar equipes. Mas hoje nós temos isso. No hospital já tem, porque nós estamos há dois anos fazendo isso, né? Devido à falta de leitos de UTI, pacientes estão tendo que ficar no pronto-socorro do hospital. O médico João Gabriel Gonçalves explicou sobre esse aumento na demanda no pronto-socorro. A gente, nesses últimos 10 dias, pelo menos, a gente teve um aumento da demanda de atendimento de pacientes intensivos, né? De procura de atendimento não só de pacientes aqui de Três Lagos, como de toda a macro-região que a gente é responsável. A gente chegou a ter 10 pacientes aguardando o leito de UTI no pronto-socorro. Hoje nós temos 5. A grande maioria dos pacientes não são de Três Lagos. Na verdade, varia muito, mas pelo menos metade de Três Lagos e metade acaba sendo dessa macro-região de pacientes que a Central de Regulação Estadual entende que Três Lagos, por ser sede de macro-região, deveria atender e acaba encaminhando. Alguns pacientes vêm no que a gente chama de vaga zero, né? Não tem a vaga e, mesmo assim, o regulador julga que o melhor tratamento para ele é vir para a hospital auxiliadora. Aí, muitas vezes, acaba tendo que ficar no pronto-socorro por não ter vaga na unidade da terapia intensiva. João Gabriel Gonçalves explica que, apesar dos pacientes estarem no pronto-socorro, eles recebem o mesmo atendimento que os pacientes que estão na UTI. O ideal é esse paciente ter a vaga no leito de terapia intensiva, que é o leito especializado para isso. Mas, desde a chegada dele no pronto-socorro, ele já é atendido com todos os procedimentos que seriam feitos na UTI, medicações que seriam feitos na UTI, antibiótico, sedativo, se tiver em ventilação mecânica, ventilador mecânico. Então, esse paciente não tem um prejuízo no atendimento dele. Porém, sempre é bom deixar claro que o pronto-socorro não é feito nem aqui em Três Lagos, nem em lugar nenhum para internar paciente. Tanto é que tem até uma resolução do CFM que alega que a gente não pode deixar nenhum paciente, seja de terapia intensiva ou de enfermaria, mais que 24 horas no pronto-socorro. Infelizmente, é cíclico, mas nos últimos 10 dias, essa demanda está cada vez maior e a gente, infelizmente, está tendo que ter pacientes no pronto-socorro. Mas, como eu falei, isso acaba que muda o desfecho a partir do momento que a gente começa a fazer o tratamento desde a chegada dele. Então, o paciente entra com antibiótico precoce, quando é uma infecção, ele entra com ventilação mecânica precoce, quando tem necessidade de intubação, sedativo. Se o paciente tem indicação de intubação, a gente também tenta fazer essa intubação já no pronto-socorro. Então, desses pacientes, nem todos acabam indo para a UTI. Muitas vezes a gente consegue resolver o problema desse doente ainda no pronto-socorro. Mas deixando claro sempre que o ideal é esse paciente estar no leito de terapia intensiva o quanto antes. É, está aí, né, gente? Tomara que o hospital consiga reverter essa situação, né? Transformar esses leitos de UTI COVID em leitos convencionais, já que os casos de COVID reduziram, né? Apresentam redução significativa, tem apenas uma pessoa internada com COVID. Só que foi o que os médicos falaram, o hospital não pode tomar essa decisão se não houver uma autorização do município, do estado e do governo federal para custear, né? Esses leitos de UTI convencionais. E é importante destacar também, eu até conversava com os médicos ontem, eles falavam da importância da população, dos pacientes que não estão com casos graves, são pacientes aí que às vezes precisam só de uma consulta simples, de não procurar o pronto-socorro do hospital, de ir no posto de saúde do seu bairro ou quando o caso é mais grave, na UPA. O pronto-socorro do hospital já fala o próprio nome. Pronto-socorro é para atender casos mais graves. Não que os pacientes que não estejam com casos graves, eles não vão ser atendidos, só que vão ter que esperar, tem aquela classificação de risco, né? Então, de acordo com a classificação, que é feito o atendimento no pronto-socorro do hospital. 7h49, falando, gente, sobre saúde, olha só, na última quarta-feira, o Rubens foi atropelado quando ele fazia uma caminhada. O trabalhador, ele está parado, sem poder trabalhar. E por ironia do destino, a autora do acidente mora no mesmo condomínio que ele. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente, contando um pouco sobre esse caso. Na quarta-feira da semana passada, o seu Rubens Barros Pérez, de 45 anos, foi vítima de um atropelamento. O homem que tinha uma vida ativa, hoje está assim, com muitas dores musculares e impossibilitado de trabalhar. O acidente provocou vários hematomas e dores e duas paradas cardíacas. Pergunto a ele se ele lembra daquela fadídica quarta-feira. Lembro que cheguei em casa e fui fazer caminhada e depois só lembro, quando já estava no chão, e o filho falando para mim não mexer, as cabeças sangrando, não lembro do acidente. Atropelamento, não lembro. E lembro quando fui para o UPA e depois para o hospital. Depois do acidente, sobrou o mesmo para a esposa. Tatiane teve que desdobrar nos cuidados da casa, família e com os medicamentos do marido. Tivemos que nos arrumar, nos organizar tudo novamente. Ele que levanta cedo, vai trabalhar, eu fico por conta da casa das crianças, agora aumentou um pouco mais. Agora nós temos ele para cuidar, a correria ficou maior, ele não está podendo trabalhar, ele para tomar banho precisa de ajuda, para dormir ele vai dormir sentado, à noite tem que cuidar conforme ele se mexe, na hora dele se alimentar. Ele ainda não consegue se alimentar sozinho, tem que trazer com a bandeja, sentar ali e ajudar ele a fazer essa alimentação. Então, ele ficou bem limitado. Até quando essa limitação vai durar, a gente não sabe, porque foi um acidente, ele bateu a cabeça, ele ainda sente tontura, zonzura, ele tem medo ainda de algumas coisas. Então, assim, até que o corpo recupere, quanto tempo vai levar, nós não sabemos. Então, está sendo complicado, não está sendo fácil, está sendo bem complicado, sim. Rua Jacarandá, Novo Oeste 2. Foi bem neste local que o seu Rubens estava caminhando com o seu filho, próximo das 19 horas da quarta-feira, 16 de março, quando ele foi atingido. Realmente, a rua não tem uma calçada para a pista de caminhada, mas ela é bem iluminada. São vários postes com iluminação pública. E foi neste local que ele foi atingido por um carro, um Fiat, de cor azul. E por ironia do destino ou acasos da vida, que a autora deste atropelamento morasse no mesmo condomínio que o seu Rubens. O carro ainda consta os sinais do acidente. O parabrisa está quebrado, foi bem no local onde Rubens bateu a cabeça. Nossa equipe de reportagem encontrou com a condutora, mas ela não quis gravar. Ela só reclamou que ninguém a procurou para ouvir a sua versão. Mas quando eu pergunto como teria acontecido o acidente, veja só o que ela disse. Simplesmente eles não fizeram. Meu irmão, até onde meu irmão estava, eu fui ali em casa e ele falou sobre isso. Entendeu? E no dia do acidente, o que aconteceu? No dia do acidente, ele saiu do nada, porque aquela robescura, o filho dele, simplesmente, que eu me rondei. Eu não tive como desviar para não bater uma bota. Por favor, eu não escutei porque o policial estava na hora e eu que aconteceu o seu sequelo. Rubens não teve nenhuma sequela mais grave, mas se sente muito cansado. A queixa da família mesmo é de saber que a autora do acidente mora no mesmo condomínio e não os procurou para ajudar ou pelo simples pedido de desculpa. O que foi que aconteceu? Porque realmente é uma rua larga. O local onde eles estavam é um local claro. Não tem cabimento. O que aconteceu realmente não tem cabimento. O que levou, o que aconteceu na hora, ela estava no celular. O meu filho me disse que ele olhou para trás, o carro ia vindo, ele olhou para trás para ver a distância, porque ele estava em cima, no mato, caminhando, e o meu esposo bem na beirada do meio fio. Então, quando ele olhou, ela estava olhando o celular que estava na mão de alguém que estava ao lado. Então, o que aconteceu? Ela estava na pista contrária, foi voltar para a pista dela, onde ela colidiu com ele. O que ela pensa no momento de ela não dar nenhuma assistência, se quer ligar para saber como que ele está, aconteceu alguma coisa, estão precisando de... Graças a Deus, Deus é o provedor da nossa vida. Então, não tem nos faltado. A gente está limitado em muitas coisas, financeiro, vida pessoal, estamos limitados. Porém, fica a pergunta, né? O que levou a acontecer tudo isso? E o que leva a pessoa a não dar nenhum sinal de preocupação pela outra? Somos seres humanos, será que não existe mais amor entre os outros? É vizinha, se mudou, não ligou, não perguntou, não deu um sinal de preocupação. Isso é triste, né? No mundo que a gente está hoje, realmente... Complicado, né, gente? 7 horas e 54 minutos, 7 e 54. Falando agora sobre política, sobre as eleições deste ano, gente, a pré-candidata à presidência da República pelo MDB, a senadora Simone Teppet, aqui de Mato Grosso do Sul, destacou nesta quarta-feira a possibilidade de ser candidata à vice em uma chapa na disputa presidencial. Ela disse que não aceita ser vice, viu? A Teppet afirmou que, neste caso, disputará a reeleição ao Senado. A senadora pretende viabilizar a sua candidatura em um cenário de valorização da mulher na política. Com isso, ela disse que fará campanha pelo representante da terceira via, mas não aceitará ser vice na chapa presidencial. Abre aspas, disse a senadora, eu não vou ser vice, vou ser a primeira a estar na televisão para defender o candidato da terceira via, se precisar, mas não quero ser vice pelo que minha candidatura representa. Eu represento, sem querer, algo muito maior do que eu. Sem querer isso, nunca fui feminista, né, de carregar aí a bandeira, mas caiu no meu colo de ser a primeira prefeita da minha cidade, depois reeleita, também vice-governadora e agora senadora. Fui a primeira presidente da CCJ, a primeira líder do MDB, e daí aceitar um novo, né, as mulheres abrirem mão, acho que isso não tem simbolismo muito pesado, disse a senadora. Os partidos MDB, PSDB e União Brasil anunciaram nesta semana que devem definir um presidenciável único até junho. A Simone Tebbit disse que a única exceção para ser vice seria se comprovassem que a sua chapa venceria o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. Ela disse ainda, se eu não tenho viabilidade para ser cabeça de chapa, o que eu vou puxar de voto sendo vice para eu ser vice, só existe uma única possibilidade. Se na matemática me provarem, por exemplo, que as pesquisas qualitativas e quantitativas mostram que eu, como vice, levo 2% de votos e são os 2% necessários para tirar o Bolsonaro no segundo turno, eu aceito, disse a senadora. É, tá aí então, né, a senadora Simone Tebbit descarta a possibilidade de ser vice em uma chapa, não ser, ela só aceitaria ser vice se ela tiver certeza que a chapa vai vencer o candidato Jair Bolsonaro. Caso contrário, ela deverá disputar a reeleição para o Senado, né, gente? Essas são as eleições, né, agora no próximo mês, em abril, quem tem pretensões de concorrer a cargos, quem está ocupando algum cargo público, tem que se descompatibilizar, inclusive, para concorrer a esses cargos. 7h57, falando em eleições, gente, nesse ano, em ano de eleição, o que mais se vê são as fake news, né, são as notícias falsas, viu, gente? Mas a justiça eleitoral está de olho nisso. O Flávio Veras preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre isso, sobre as fake news. A propagação de fake news por blogs e o disparo delas por aplicativos de troca de mensagens, como o WhatsApp e o Telegram, é uma preocupação das autoridades brasileiras. Existem empresas que utilizam fazendas de robôs que têm o objetivo de destruir a reputação dos adversários. De acordo com as novas regras, a justiça eleitoral pretende diminuir a propagação em massa de informações por meio de aplicativo de troca de mensagens e, assim, também coibir a divulgação de fake news. Agora, o TSE, em razão das eleições de 2018 e já com a prevenção para 2022, eles estão fazendo alguns tipos de conversas, eles estão entrando em contato com esses aplicativos para que eles tomem alguns cuidados, medidas para que seja diminuída essa frequência de fake news, esse encaminhamento em massa de notícias falsas. Então, com algumas medidas que os próprios aplicativos vão adotar, como a lupa ou, então, aquela mensagem de encaminhado com frequência ou até mesmo a questão de denunciar a mensagem ou o usuário, são medidas que os aplicativos estão adotando e que o TSE vê como algo positivo para que haja uma menor disseminação. Uma das medidas tomadas pelo TSE foi a de suspender o Telegram por não cumprir diretrizes determinadas pelo órgão. No entanto, a decisão foi derrubada pelo presidente do tribunal, o ministro Alexandre de Moraes, após o aplicativo cumprir essas determinações. Esse tipo de medida vem inflamando o discurso por liberdade de expressão de uma parcela da população. Porém, o criminalista afirmou que essas decisões, desde que baseadas na Constituição Federal, não ferem o direito à informação. Na verdade, toda a regulamentação de um certo cenário, de um certo grupo, ele é sempre benéfico, desde que respeitadas as garantias, os direitos fundamentais. Então, a regulamentação, obedecendo a Constituição Federal, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, entre outras garantias, se ela for feita nesses moldes, não haverá prejuízo ao cidadão, à sociedade. Porque o que nós não queremos é que haja uma impunidade de pessoas que se utilizam ali de meandro, se utilizam ali de certas condutas para ganhar dinheiro, para ter algum tipo de benefício próprio e desrespeitando os outros. Então, se houver uma regulamentação, se ela for feita de acordo com a Constituição, com a legislação, respeitando a regra do jogo, ela vai ser benéfica para a sociedade como um todo. A reportagem também ouviu a opinião dos eleitores. Ao serem perguntados se acreditavam ou não se haveria propagação de notícias falsas nas eleições deste ano, as opiniões se dividiram. Você acredita que esse ano vai ter muita propagação de fake news pelas redes sociais durante o pleito eleitoral? Ou se acredita que as autoridades vão conseguir tentar limitar esse tipo de desinformação? Então, acredito que vai ter bastante, até porque a limitação é bem complexa no meio digital, com a grande difusão da internet hoje em dia, o acesso de várias pessoas. Então, vai ser complicado, vamos dizer assim, restringir a divulgação de fake news. Eu acredito que vai ter bastante, porque já acontece isso nos dias atuais. Eu acredito que haverá uma vigilância com relação a isso aí, né? Não vai ter fiscalização, entendeu? Eu acredito que não vai ter todo esse tumulto que está gerando aí, né? Quem acha que vai ter, né? É, não é fácil não, viu, gente? Combater as fake news, as notícias falsas, né? Em ano de eleição é o que mais a gente vê aí nas redes sociais. Oito horas e dois minutos, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira, agradecendo a todos pela audiência, muito obrigada pela tua participação, pra você que esteve conosco até agora. A gente volta amanhã, a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Até lá! RCN Notícias. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidadoso. O caso de coronavírus no Brasil caiu 26% na comparação com 14 dias atrás e ficou em pouco mais de 36.100 no período de uma semana. Em 24 horas foram confirmados 45.471 diagnósticos pelas Secretarias Estaduais de Saúde. O total de pessoas que pegaram a Covid-19 desde o começo da pandemia...